Um governador milionário envolvido em diversos escândalos durante a sua gestão. Esse é Antônio Oliveiro Garcia de Almeida, mais conhecido como Antônio Denarium. Denário, que significa centavos em latim. No que depender dos centavos, Antônio tem muitos. Na última eleição, ele declarou ao Tribunal Superior Eleitoral um patrimônio de mais de 21 milhões de reais. Denúncias apontam o suposto envolvimento direto e indiretamente do gestor estadual em casos de agiotagem. Garimpos ilegais e até cobrança de porcentagens mensais. Em janeiro deste ano, Denarium foi cassado pela terceira vez pelo Tribunal Eleitoral de Roraima, por abuso de poder político e econômico. O governador aguarda a decisão final do TSE. Mas os escândalos envolvendo Antônio Denarium não acabam aí. Em sua declaração ao Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições, o governador declarou ser proprietário de ao menos sete fazendas e mais de 60 lotes de terras, todos em Roraima. Entre os bens declarados está a fazenda Jota Bastos, localizada entre os municípios de Mucajaí e Iracema. Em janeiro deste ano, a Polícia Civil de Roraima prendeu duas mulheres na fazenda do governador com aproximadamente 125 quilos de maconha do tipo skunk, conhecido como a super maconha. De acordo com a polícia, a fazenda era utilizada para armazenar drogas oriundas de outros países que fazem fronteira com o Estado. O entorpecente chegava até a propriedade de aeronave. Já em maio, dois sobrinhos do governador foram presos em uma chácara por agentes da Delegacia de repressão a entorpecentes com 145 quilos de maconha tipo skunk. Além disso, a polícia também encontrou um fuzil e um revólver 357 e diversas munições. Nesse dia, a equipe da DRE, seguindo a linha de investigação que eles já tinham anterior, chegou a uma marmoraria e lá encontrou um dos sobrinhos do governador que foi preso em flagrante com uma determinada quantidade de munição. Conjunto com ele, tinha um outro sobrinho, um segundo sobrinho, que possivelmente foi quem estava portando uma outra quantidade de drogas em um outro apartamento. E esse apartamento foi encontrado depois de algumas diligências da equipe. Para que essa equipe entrasse no apartamento, foi encontrada uma chave no interior do veículo desse sobrinho. Então, foi uma investigação bem acompanhada desde o início até o final dela e ainda está em andamento com a possível chegada em outros indivíduos que estão envolvidos no delito. De acordo com este especialista, as drogas que chegam em Roraima são enviadas por facções colombianas e venezuelanas conhecidas como Trem de Los Llanos, Trem del Sur e Trem de Aragua. Segundo ele, a logística acontece da seguinte forma. Facções da Colômbia e venezuelanas, que possuem ligações com o Primeiro Comando da Capital, o PCC, e com o Comando Vermelho, enviam as cargas em pequenas aeronaves para Roraima. No trajeto, essa aeronave passa por dentro das terras indígenas e Anomami, até chegarem em fazendas localizadas nos municípios de Mucajaí, Iracema, Alto Alegre e Roraimópolis. De lá, parte da carga abastece as cidades de Roraima. Outra parte segue para Manaus, através de carros ou aeronaves. Quando chega à capital amazonense, possivelmente toda essa droga é distribuída para todo o Brasil. Eles estão passando uma grande quantidade, principalmente de skunk. Então, se vocês prestarem atenção, desde o final de 2022, começa a aparecer uma série de apreensões de 300 quilos, 700 quilos. São quantidades que cabem em um ou dois voos de aviões, esses aviõezinhos que servem para o garimpo também. Então, essa é a presença mais notável. Eu não consegui entrevistar nenhum membro do Comando Vermelho. A gente só tem notícias a partir dos agentes de segurança pública e da imprensa mesmo. E, óbvio, pela visita em campo, a gente vê esse tipo de dados. Então, isso parece que está bem claro que existe uma rota internacional de skunk, que é uma espécie de cannabis, mas voltada para o mercado nacional. É uma maconha mais potente voltada para o mercado nacional, que passa pela terra indígena e a nomame utilizando a estrutura do narcotráfico. Isso seria uma das modalidades que a gente está chamando de narcogarimpo também. Porque não deixa de ser algo parecido com o que a Polícia Federal encontrou em Itaituba, que é você utilizar pistas de pouso aqui em Roraima. Muitas delas, ou praticamente todas, ilegais, para fazer esse tipo de operação. Mas será que o governador de Roraima tem ciência que parte da droga que foi encontrada em sua fazenda é oriunda de outros países, as quais atravessam a área preservada dos indígenas e a nomames? Nossa equipe foi até a sede do governo tentar falar com ele. Porém, fomos informados que o governador estava em Brasília, participando de um evento alusivo ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Um site revelou um escândalo nacional envolvendo também o governo de Antônio Denário. Investigações apontam para uma organização formada por policiais militares de Roraima acusados de cometerem diversos crimes e atuarem como milícia privada no Estado. As investigações apontam que os policiais atuam com o objetivo de praticar extorsão e roubo de toneladas de minérios para ficar com lucro, além de vender proteção e armamentos aos garimpeiros. Só que eu comecei a me aperceber que aqui no nosso Estado, e até por uma questão cultural, infelizmente uma questão, entre aspas, ruim, há uma tolerância, uma aceitação cultural aqui no aspecto do garimpo. E com isso, essa aceitação, essa tolerância, acaba se imiscuindo em outras áreas, em outros órgãos de segurança pública. Aí entra, no caso, a polícia militar. E quando eu me apercebi desse tipo de situação, o quê? Tem policiais militares fazendo segurança de garimpeiro, policiais militares roubando garimpeiros. Quando eu me apercebi disso, eu fiquei muito preocupado. Naquela ocasião aconteceu de ter sido procurado pela imprensa, né? E essa situação foi toda exposta. Além disso, também chegou o nosso conhecimento, inclusive isso aí está sendo investigado por uma outra promotoria, a promotoria do júri, né? Situações onde é possível, talvez, identificar, inclusive já aconteceu prisão de policiais, situações onde confrontos haviam sido indícios de simulação. E, na realidade, o que estava acontecendo era um homicídio. E essa é, então, a preocupação do Ministério Público desde aquela ocasião. É necessário a gente fazer um ataque rápido para que a coisa não degrimbole, aconteça e fique com outros estados aí, onde perdeu-se o controle da Polícia Militar. Um capitão da PM que fazia parte da equipe de segurança pessoal do governador foi preso em maio deste ano após se envolver em um possível caso de grilagem de terras na vicinal do Surrão, no município de Cantá, interior de Roraiba. Um casal de agricultores foi assassinado após ter a casa invadida por quatro homens e ser atingido por tiros de arma de fogo. Onde eu estou aqui? Para coisar, aí... Tomar nossa terra tudo. Armado, se eu ter armado, eu tomei. De acordo com o comandante-geral da Polícia Militar de Roraima, toda e qualquer denúncia envolvendo policiais militares são investigadas e apuradas de maneira rígida. Quero aqui de público esclarecer que nunca fui chamado, intimado para prestar qualquer esclarecimento em nenhuma delegacia sobre qualquer assunto relacionado a garimpo ilegal, pistolagem ou qualquer natureza, tipo essa que vem sendo vinculada. Nos meus 34 anos de carreira na Polícia Militar, tenho uma vida totalmente pautada pela legalidade, pela dignidade da pessoa humana, respeitando as leis. independentemente de estar no comando ou não. Ratifico que qualquer notícia envolvendo policiais militares, elas são imediatamente investigadas pela Polícia Militar. Eu sou o maior interessado em combater e punir qualquer ilegalidade dentro da nossa corporação. Os casos envolvendo o governador geram um embate entre a base opositora e de situação na Assembleia Legislativa de Roraima. Durante sessão, o deputado Coronel Chagas saiu em defesa de Denário, após o deputado Jorge Everton criticar o governador de Roraima durante uma entrevista. Segundo Chagas, o deputado usou palavras duras contra o governador ao compará-lo ao narcotraficante Pablo Escobar. O que nos incomodou foram as palavras em relação ao governador Antônio Denário, ditas pelo deputado, que se afastaram e muito da verdade. E do tom de oposição mais ferrenha que já se viu e alcançou as raias do dano à honra daquele que é o melhor governador que esse Estado já teve. Entre tantas coisas afastadas da verdade, ditas, o deputado em razão da prisão de dois sobrinhos do governador, com quem o governador não tem nenhuma relação há anos, comparou a Pablo Escobar quanto à maldade. O deputado Jorge Everton rebateu as críticas feitas pelo colega parlamentar. E eu não disse que o governador, como estão falando aí, era o Pablo Escobar, não. Se a carapuça serviu nele, ele use. Eu disse que eu gosto de história e que me preocupa o populismo em excesso. porque num país chamado Colômbia, existia um homem muito popular que usava a popularidade dele para cometer crimes. Pablo Escobar foi esse homem que tentou, inclusive, ser presidente da Colômbia. Em momento algum, eu disse que o governador era o Pablo Escobar de Roraima. Eu desafio a achar, eu tenho uma gravação integral, uma hora de áudio, tá? Mas se ele entender o que ele é, paciência. Na próxima reportagem, vamos mostrar os escândalos envolvendo dois nomes ligados diretamente ao governador Antônio Denário. O ex-secretário da Casa Civil, Disney Mesquita, e a secretária de Saúde, Cecília Lorenzon. Ambos são conhecidos e temidos no governo. A Polícia Federal pediu neste ano a prisão preventiva da secretária. A Polícia Federal